Olá, internauta! Tudo bem com você? Espero que sim! Márcio Nato aqui para darmos continuidade ao nosso bate-papo semanal aqui no nosso canal de podcast Conversas e Prosas. Hoje vamos falar sobre saúde e bem-estar. Vou dar uma pausa aí no marketing digital, sobre as dicas de como vender mais na internet e vamos falar um pouco sobre a saúde. Nesse momento aí de pandemia, nesse momento pandêmico de quarentena onde estamos passando muito tempo em casa, tem um grande agravante nisso tudo, né? Estamos ganhando peso. E como que a gente pode perder peso, mas perder peso com qualidade de vida e com saúde? É sobre isso que vamos conversar aqui hoje. Mas antes de a gente ir para o conteúdo em si, eu peço a você que se inscreva aqui em nosso canal, não se esqueça de distribuir o seu joinha, o seu like, deixar o seu feedback por meio do seu comentário, que é muito importante. E, claro, também sugerir as pautas do próximo bate-papo aqui no Conversas de Prosas. No caso do YouTube, você também faça o mesmo processo aí, só que o nosso canal no YouTube chama-se Você no Topo de Tudo. E o meu blog, como você já conhece, já visitou, tenho certeza, volta lá que tem muitos assuntos lá para você poder pesquisar, outros podcasts para você ouvir, é o marcionato.com.br. Dito isto, então, vem comigo para mais um conteúdo aqui em nosso canal. Vem! Eu já até contei no meu blog, tem um artigo que, inclusive, vai estar linkado a esse artigo que eu vou lançar aqui agora, que eu vou conversar com você aqui agora, sobre o assunto do artigo, e o artigo está escrito lá no meu blog em forma de podcast. Eu já contei como foi que eu perdi 10 quilos em apenas 4 meses por meio da medicina quântica. Isso é um outro assunto que, se for o caso também, eu trago para a gente conversar aqui. Mas que tal você aprender mais de 100 receitas veganas para abrilhantar o seu cardápio e ainda ter bons pratos para te ajudar a manter-se em forma depois que você atingir o seu objetivo? Se você tem esse interesse, clica aqui no link anexo a esse podcast, vem para o meu blog, o marcionato.com.br, para você ter acesso a esse e-book, tá bom? Mas se você realmente quer perder peso, você realmente quer emagrecer com saúde, eu vou te ajudar aqui com 6 dicas que eu peguei com amigos meus nutricionistas que me ajudaram a fazer essa listinha aqui para você. O mais importante é que você tem que perder peso sem sofrer. Você tem que perder peso com qualidade de vida e esse processo tem que ser prazeroso para você, pois nada com sofrimento é bom. Então, as coisas principalmente para o nosso bem-estar tem que ser muito, bastante prazerosas. Então, vamos emagrecer com saúde e emagrecer sem sofrer, sem sofrimento. E qual é a dica número 1, então, que eu vou dar para você? É beber água. Se você quer realmente emagrecer com saúde, você deve começar reeducando-se. Habitue-se a beber água. Assim como a água é importante para todas as funções do nosso corpo e organismo, ela também é importante no processo de emagrecimento. Acontece que, muitas vezes, a gente pode achar que está com fome, quando, na verdade, estamos com sede. Parece confuso, mas na prática isso é bem comum. Pode ver. Se você diz que, ah, eu estou com fome, mas se você tomar um copo d'água, aquela sensação de fome passa. Por quê? A água é um alimento completo, praticamente. O próprio organismo acaba se confundindo e a gente se confunde junto nessa história. Mas, a partir dessa dica, eu tenho certeza que, quando o seu estômago disser, ei, estou com fome, primeiro, você vai dar água para ele. E, se ele sossegar, você saberá que não era fome coisa alguma. Perfeito? Então, dê água ao seu estômago e você vai ver se estava ou não com fome. A segunda dica que eu vou dar para você é consumir gorduras boas. Você tem que emagrecer consumindo gorduras boas. Se realmente queremos emagrecer, com saúde e com bem-estar, precisamos dar ao nosso corpo coisas saudáveis. Então, que passemos a consumir coisas boas. Diga adeus aos óleos refinados, troque-os por óleos prensados, azeite de oliva, óleo de linhaça, chia, abacate e outros mais. Consuma alimentos que tenham gorduras boas, porque essas gorduras, sim, farão bem para o nosso corpo. Frutas tais como abacates, nozes, castanhas, coco são ricas em gorduras boas e, assim, como também o consumo de óleo de coco é muito benéfico e versátil nas preparações dos alimentos. Dica número 3, você tem que emagrecer com equilíbrio. E como é que eu emagreço com equilíbrio? Ficar muito tempo sem comer não vai te ajudar muito nesse processo. Portanto, o ideal é a gente achar um ponto-chave, um equilíbrio. Saiba que fazer jejum, ficar sem comer por vários períodos prolongados não é recomendável. Se for ficar, tem que estar aos cuidados de um nutricionista, de um profissional da saúde para te orientar nessa questão, certo? E se não, isso pode acabar te prejudicando, você vai ter um desempenho ruim. Assim como comer de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas não é regra para todo mundo. Você precisa achar o seu meio termo e nada melhor do que você consultar um profissional da saúde para te ajudar a regular bem esse período de tempo, ok? E a dica número 4, você precisa consumir carboidratos, mas carboidratos do bem. Você não pode abrir mão dos carboidratos, mas tem que dar preferência ao consumo dos carboidratos que vão fazer bem para essa tua dieta, para esse teu regime. Dietas que excluem o carboidrato por períodos prolongados podem causar danos à saúde. Além disso, a dieta passa a se tornar um fardo. O ideal nesse processo, nesse caso, é trocar e variar as fontes de carboidratos. Passe a consumir inhame, mandioca, variedades de batatas, dentre tantas outras fontes. Consuma esses alimentos sempre aliados com proteínas, gorduras boas e fibras. Lembre-se que tudo isso irá ajudar com que o seu corpo absorva mais lentamente esses carboidratos, evitando os picos glicêmicos e trazendo mais saciedade para o seu organismo. Então a dica número 5 que você precisa ficar ligado é ter paciência e respeitar o seu corpo. Pense bem, você não ganhou esses quilinhos a mais da noite para o dia. Portanto, não será do dia para a noite que ele irá também dizer adeus para você. Então tenha calma com os resultados. Respeita o seu corpo, suas vontades, busque informações de qualidades, aprenda a degustar a comida, faça refeições tranquilas, mastigue bem os alimentos e tenho certeza que isso irá ajudar a sua digestão e também lhe trará mais noção de saciedade. Agora, a última dica, número 6, você pode também emagrecer usando a cinta quântica que eu usei. Caso você queira saber que cinta é essa, aqui no meu blog tem um botão no WhatsApp, você pode vir falar comigo que eu vou estar te orientando nesse processo de você usar essa cinta quântica qual me ajudou a perder 10 quilos em apenas 4 meses. Eu respeitei meu corpo e não foi nada coisa de outro mundo, não foi nada assim milagroso, não, não, foi um processo que eu passei e consegui recuperar a forma física que eu tinha antes. Inclusive, agora, se passaram aí dois anos que eu fiz esse emagrecimento, eu acabei ganhando uns quilinhos a mais e eu vou voltar a usar a minha cinta quântica de novo. Tá bom, pessoal? E no final desse artigo lá no meu blog tem lá um link para você poder ver um e-book com mais de 100 receitas veganas para você poder brilhantar o seu cardápio e ainda ter bons resultados para te ajudar a ficar em forma. Agradeço mais uma vez a você que ficou comigo aqui até agora, não se esqueça de deixar o seu like aí, o seu feedback por meio do comentário, sugestão de pauta para os próximos podcasts. E eu espero você num próximo conteúdo aqui em nosso canal. Um abraço, tudo de bom e de belo com sabor de caramelo e até a próxima. Tchau, tchau. Fui! Tchau, tchau.